Olá a todo mundo bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um trabalho que eu fiz de restauração de uma ferramenta de uma goiva no caso essa daqui eu peguei uma uma goiva dessas coisas baratinhas simples que eu tinha elas têm um cabo uma madeira que não vem com acabamento muito bom e no manuseio você sente que ela ela machuca a mão a palma da mão a lateral dela algumas eu cheguei a lixar dá uma trabalhada na madeira mas mesmo assim a porosidade da madeira é ruim é uma madeira de má qualidade por isso que é uma ferramenta barata e aí eu vou mostrar como que foi o processo como que eu transformei nesse cabo aqui e no final vou fazer algumas considerações e falar sobre o fato de se comprar ferramenta barata consertar ou no caso até fabricar beleza E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse aqui eu gostei bastante do resultado, é um bom resultado, e cheguei a já fazer um outro maior, um pouco maior. Esse aqui tem já 15 centímetros de largura, esse tem 10, ambos eu fiz construir da mesma forma. A única diferença é que esse daqui eu acabei encontrando uma barra de alumínio, ele ficou um pouco mais leve e as dobras ficaram mais certinhas, deu um acabamento mais bonitinho, mas em termos de funcionalidade, os dois ficaram tão bons quanto. Eu pretendo depois fazer um pouco maior e um mais curtinho também, para ter uma quantidade legal. Espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei, das coisas que eu venho fazendo aqui para o canal. Você que já acompanha, que deixa o seu like, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, comente, ajude a fortalecer o canal, para a gente estar trazendo cada vez mais coisas, novidades, às vezes você também sugerindo alguma dica, alguma coisa que você gostaria de ver, saber. Então, eu na medida do possível, na medida em que eu também vou aprendendo bastante coisa, na prática, produzindo e também estudando, olhando outros vídeos, outras pessoas que, mais para frente, também vou começar a recomendar para vocês darem uma olhada aí. Tem muito vídeo bacana, muita gente que deixa um material legal e desenvolver cada vez mais, assim, a gente se ajudando, né? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!